A avaliação é positiva, na medida em que pegamos a administração com vários problemas, com precatórios de 126 milhões, com dívidas com Santander de mais de 300 milhões, que tivemos que renegociar e colocar a casa em dia no primeiro ano. Trabalhamos com o programa de metas que era da gestão passada, mas esse ano já trabalhamos com o nosso programa de metas, onde contempla tudo aquilo que está colocado no nosso plano de governo e fizemos um fechamento parcial até outubro, onde conseguimos completar mais de 83% das metas estabelecidas no programa de metas, que está publicado no nosso site e faz parte do plano de governo. Então, acho que isso é bem positivo. Entre várias outras ações, na área da saúde, avançamos com reformas de unidades, construção de uma UBS nova, na área do esporte, com a reforma de 3 ou 4 ginásios de esporte, centros comunitários, academias ao ar livre, Wi-Fi grátis, gratuito em 3 pontos da cidade, enfim, uma série de outros eventos que fizemos em várias áreas, onde nós pudemos avançar, melhorando o nosso processo, melhorando o nosso procedimento e, com certeza, melhorando o serviço que entregamos aos nossos munícipes, que esse é a maior obrigação e o desejo nosso. E o que tem de concreto para os próximos dois anos, prefeito? Perspectiva e de concreto para os próximos dois anos? Olha, de concreto nós temos o orçamento que foi feito em função daquilo que é a realidade do momento. E esperamos que ele possa se efetivar e que a receita e a arrecadação também se efetive. E esse é o nosso desejo e a nossa expectativa. A perspectiva para os próximos dois anos são bem positivas. Como eu disse, nós avançamos em várias áreas, melhoramos o processo e procedimentos e temos duas grandes oportunidades de negócios, eu diria, de financiamentos, na verdade, que vão gerar obras importantes para o município. Eu digo que isso é uma expectativa muito positiva e muito concreta. Não assinamos, mas já passamos por todas as instâncias de aprovação. Então, agora falta realmente somente a assinatura de contratos de financiamento que nos permitirá a execução de obras importantes. E focando o nosso orçamento, o pouco que o orçamento permite em investimento, nas outras áreas que não sejam infraestrutura, mobilidade e drenagem superficial, que são as áreas que nós atingiremos ou conseguiremos fazer obras com esse pacote de financiamento. Olha, na saúde, esse ano nós conseguimos fazer a reforma de nove unidades, UBS, melhorando o atendimento das pessoas. Isso vai refletir no melhor atendimento ao longo do ano que vem. Também estamos melhorando a saúde lá na ponta, na porta de entrada, que nós chamamos, com capacitação dos nossos funcionários, com remanejamento de toda a nossa estrutura, fazendo relocação de funcionários para melhorar o atendimento nos nossos postos de saúde, nas UBS, que é fundamental. E tem vários investimentos que serão colocados ao longo do tempo, nos próximos dois anos, em especial o ano que vem. Na área da educação, nós temos 25 mil alunos na rede, na nossa rede de educação. Já atingimos o IDEB, a média do nosso IDEB, já relativa ao ano passado, e que foi levantado esse ano, foi muito boa, foi acima daquilo que era a expectativa. E isso deve continuar, porque nada vai mudar no sentido de retrocesso, muito pelo contrário. Nós avançaremos em outros aspectos. Na área da educação ainda, nós temos uma perspectiva muito positiva, de que agora, no início do ano, no mês de janeiro, quando nós faremos a distribuição das vagas de creches, nós zeraremos, no início do ano, a falta de vagas. Nós não teremos falta de vagas. Isso tudo está caminhando para que aconteça em função de um prédio novo, que deve estar em funcionamento, mas mais do que isso, é de todo o remanejamento e a reorganização que foi feita ao longo desse ano. É lógico que ao longo do ano, as crianças vão nascendo, vão sendo feitas as inscrições novamente. Mas a expectativa é bem positiva, que isso é algo desejado há muito tempo, que é zerar a fila nas nossas creches. Isso é uma perspectiva, prefeito, ou é uma realidade? Porque é algo que eu creio que muita gente sempre comenta, mas, de fato, concretizar isso, você acha que é perspectiva ou realidade zerar essa questão da lista das creches, da fila? No final do ano passado, melhor dizendo, de 2017, nós fizemos uma reorganização em todas as inscrições, dividimos por região, cada região tem as suas inscrições feitas localmente, e isso, ano passado, ficaram da fila, da fila total, ficaram aproximadamente 90 crianças sem atendimento. Por isso, é que nós temos uma expectativa muito positiva de que isso vai acontecer no início do ano. Quando forem distribuídas as vagas, naquele momento, nós vamos zerar a fila de espera por vaga em creche. Ao longo do ano, ela vai crescer novamente, porque é uma coisa natural, é um crescimento vegetativo, e aí as crianças vão nascendo e vão fazendo as suas inscrições novamente. Mas isso é uma realidade. Olha, finalizamos mais um ano, um ano de muito trabalho, de muita determinação, de muita gestão. E o ano que vem não vai ser diferente. Eu creio que haja uma expectativa positiva em toda a sociedade, principalmente pós-eleição, presidente novo, governador novo, existe uma perspectiva bastante positiva de que as coisas vão melhorar e a economia já tem mostrado alguns sinais positivos. São sinais positivos. Quando a economia mostra sinais positivos, é porque a expectativa é realmente positiva e que vai se concretizar. Para os nossos limerenses, quero deixar um grande abraço, que tenhamos todos um ano com muita saúde, com muita fraternidade, de muita prosperidade na vida das famílias limerenses. Feliz 2019!